O Patife tá jogando, será que dá pra invadir ele? Não, não, eu só vou testar, bater o olho assim Invadiu o Patife Espero que ele não me invada, mano Não tem nenhuma Juliana aqui, não Não tem nenhuma Juliana no meu jogo, não Juliana está na caça, fila da puta Vocês estão falando que é sério, que é o Alan? Fudeu, porque ele já sabe onde eu tô Se for sério, eu me ferrei muito Porque definitivamente agora ele sabe onde eu tô É sério mesmo ele tá aqui mesmo? Vocês estão zoando? Vocês estão zoando, vocês estão zoando É meme, é meme, é meme, é meme Se for, fudeu pra caralho Cadê ele, mano? Ele desceu e voltou, eu acho, mano Falaram pra ele que o Alan invadiu Vocês não sabem brincar, né, mano Vocês estragam toda a graça, mano Estragam toda a graça da gameplay, mano Olha ele ali Hum, safado, ele colocou um clone Ai, ai, bomba Ele colocou o clone, matei o clone Não era ele Agora ele sabe onde eu tô Fila da mãe, velho Puta, pior que eu não vim armado pra isso, chat Eu não vim com a build de enfrentar a Juliana Caralho, que vacilo, velho Eu aqui todo comportadinho, né, velho Os cara invadiu o Alan Eu falei, não vou fazer isso com o Alan, porra Uma mancada Fila da mãe, velho Mas calma, ele não vai saber onde eu tô Se eu não for visto pelos caras Então tá safe Eu vou surpreender ele Concentração, chat Safado Ele tá com a high ground pra mim Calma que eu vou defusar Vou defusar aquela antena Segura, segura Eu preciso garantir minha fuga antes de mais nada Então tá tranquilo Quase morri, cara Vocês acreditam? Quase vim a óbito Eu tô só armando Fingindo que eu não sou a Ju O Patifão sumiu, velho Não, não, não Filha da mãe Não, não, não Pensa, mora, pensa, mora Era ele? Era nada Não Pacete, meu municione acabou, guys Matei ele uma vez Só que ele tem mais, velho Calma, calma, calma Tá safe Matei, 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 matei Peguei o Alanzinho Foi Ai, fuck Não Tomei facada Ah, chat O Patifão me matou, mano Tomei facada na cara, mano Que triste, velho Ah, mano Solado Não, matei ele primeiro Só que ele tem três vidas Ele ainda me matou uma Safado, né, velho Safadíssimo Eu tava sem munição Por isso que eu tive que puxar a faca Alanzinho se deu um pouco mal Porque eu tava com uma buildzinha boa Pra PVP, mano Essas duas arminhas são meio imbecilzinhas Pra PVP, mano Ele tava Ele deu um pouquinho de azar Eu tava com build de Eu tava com build de PVP, mano Essa arma é muito quebradinha Vamos ver o que o Alan deu de presente Aí o Alan veio me dar Isso aqui a gente tem um nome, mano Chama Ai, loot, velho Ele trouxe pra nós Mas minha avó Não sabe muito bem o que eu faço Então quando eles falam pra minha avó Falam Ah, avó O João Não sei o que Ela fala Ah, então um dia eu vou chamar ele pra vir aqui cantar Mano Eu cantar, velho Ela acha que eu canto Minha avó acha que eu faço show É, velho Legal, né Deixa ela achar Tá bom É bonitinho De canta pra nós Caralho, não Então agora é Porra, agora me desafiaram Me mandaram te cantar Ah, os caras tão tirando, velho Peraí que eu vou pegar minha guitarra aqui, então Se é pra cantar, a gente vai fazer direito, velho Vou pegar a guitarra A Giovana falou hoje da guitarra Eu falei Eu tô deixando ela ali pra tocar a qualquer momento Deixa eu ligar aqui, ó O que vocês querem? Já sei Porra, já sei muito a música que eu vou cantar, caralho Chama A música que mais representa esse país Quando eu te digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Caralho Vó, essa foi pra você, vó É isso aí, vambora, vamos trabalhar Estamos na frente, não percam a zona Ele falou isso, a gente perdeu a zona Caralho, a partida é equilibradíssima No mapa grande a gente aproveita pra grindar E snipinha, tá, chat? Chat, eu vou ibar com o Buddy, hein? Se liga Eu sei fazer o Buddy ou ibar? Vem cá, Buddy Ah, ele tá se vendo Não, deixa eu tirar ele da tela aqui Pra não se ver Vem Vem, vem aqui, ó Fica aqui, ó Bale assim, ó Ah, como é que faz? Vai Ah, muito bonitinho, né, gente? Tidenei, tidenei Meu Deus, eu não fiz isso, velho Eu entreguei muito, mano Cada tiro foi um Ah! Agora eu assustei Agora eu assustei Do que eu estou falando Por exemplo, se eu fizer uma rotininha De correr e postar no Instagram A galera vai curtir É um conteúdo da hora, tá ligado? Vai ter like, mano Vai ter marca falando Olha aí, Patifinho tá fazendo exercício Então quando eu não faço os bagulhos Eu fico muito chateado Porque eu tenho um privilégio muito cabuloso E eu tenho que aproveitar dessa parada Pra fazer esses bagulhos da hora Eu posso literalmente transformar uns bagulhos de saúde Na minha vida, no meu trabalho E eu não faço Sei lá, o ser humano é isso mesmo A gente é falho, a gente tem que entender que a gente é falho E a gente vai falhar todo dia Só que a gente tem que tentar Fazer uma boa organização Pra transformar essas falhas em... Pra consertar essas falhas, né, mano? Pra reduzir o impacto negativo na vida, né? Um bagulho que eu decidi, por exemplo É que eu vou parar de fugir de médico, mano Eu tenho muito essa mania de fugir de médico De não fazer exame e tal A gente tem que pegar o meu pé, tá ligado? Pra eu marcar os bagulhos Isso aí eu vou parar, mano Ó, não tem segredo nenhum, mano Você vai um dia Você perde uma manhãzinha ali no laboratório Você faz tudo, mano Você mija no potinho Você faz ultrassom Você tira sangue E a real é que eu também não tenho muita opção, né? Com o câncer do meu pai e tal Tem que acompanhar Ainda tá meio selo Tipo, eu preciso acompanhar mais a partir dos 40 35, 40 ali, tá ligado? Mas... Mas o meu foco é em perder o medo, tá ligado? Tenho muita frescura, mano Com o médico eu preciso parar com essa porra Semana que vem eu vou fazer um bagulho que eu sempre quis fazer Ai, filha da puta! Que susto! Caralho, fazia tempo que eu não tomava um sustão assim com o game Bom, tudo bem Precisava entregar uns loadouts pra alguém, né? Nossa, que susto, mano Ele tá na minha... Onde ele tava? Eu pareço mesmo na hipada, né? Caralho, foi uma só, mano E aí